Música Oi, oi, gente! Tudo bom? Só queria falar com vocês que na nossa página do YouTube e no site da igreja nós estamos tendo uma série chamada Salmos Históricos Então não esqueça de checar lá, o link estará aqui em cima E curta o vídeo, se inscreva no canal, visite a página da igreja porque temos muitas informações Curte a página da igreja Na página do YouTube e no site da igreja Tchau! Aniversário da igreja! São 112 anos! Oi! Nos dias 7, 8 e 9 de setembro nós comemoraremos o aniversário da igreja que são 112 anos de pura bênção Amém! No dia 7 de setembro, às 7 horas nós teremos a participação musical do grupo Harmony No dia 8 de setembro, às 7 horas também teremos a participação musical de Clarindo Júnior E 9 de setembro, às 6 e meia teremos participações musicais de Eric Alves e do coral QIBRJ, nosso coral lindo e maravilhoso E em todos os dias, nosso preletor será o pastor Miquéis da Paz Barreto Que vem... Vocês não sabem, é o pai do pastor Lúcio E que ele vem de Recife Espero que possam estar aqui que será algo muito divertido Nos vemos lá Ei, cara! Você está indo no caminho errado Eu, hein? Oi, gente! Tudo bom? Então, essa é uma chamada especial para os adolescentes e para os jovens Dia 25 de agosto, às 6 horas que é um sábado nós teremos o nosso encontrão com o tema Na Contramão do Mundo Nós teremos uma apresentação de teatro de uma companhia lá de Belfo Rojo Nós teremos também a participação Fazendo Louvor da Banda Zero Também teremos a apresentação de dança dos adolescentes da igreja e alguns jovens É isso aí, vocês não podem perder Vai ser super show Será sensacional! Se você ainda não está indo ao pequeno grupo não perca tempo Nossos PG já começaram e você está perdendo estudo Se você quiser saber onde que tem um PG Pega o boletim da igreja e procure um perto da sua casa Tchau! Tchau! Tchau Tchau Значит Tchau Música